Olha, acabou o pique. É nesse pique que a gente vai conversar. Família Tedesco, hoje morando em Petrópolis, mas hoje participando da quinta corrida de São José. Expectativa para hoje? A expectativa é muito grande, principalmente depois de muitos anos, muitos anos, três anos sem corrida alguma, e voltar ao berço da família Tedesco, que é São José do Rio Preto, é uma expectativa muito grande, de principalmente completar a prova, com muito carinho. E você, a expectativa para hoje? Maravilhosa, e agradecendo muito a Deus por termos vencido, né, assim, essa Covid aí que deixa todo mundo dentro de casa, né, todo mundo encrausulado, e agradecer muito a Deus por isso, estar aqui, e vamos lá, vamos lá, pegar uma medalhinha, aquecer o frio que está demais. Cria daqui de São José do Rio Preto e voltamos para ser recepcionado por isso aí. É, muito bom. Que legal, olha, boa corrida para vocês, e sucesso, quero ver a medalha no final, hein. Obrigado. Se Deus quiser, estamos aí. Com certeza, com certeza. Valeu, gente, está aí, é mais ou menos nesse pique.